Vamos dar um pulinho aqui no nosso portal cnnbrasil.com.br para ver uma reportagem importante sobre as tratativas da justiça eleitoral com os partidos políticos que têm sido chamados, como sempre são, diga-se de passagem, como sempre são, para acompanhar todos os trâmites relativos à preparação para a eleição, são comunicados ali sobre a forma como podem acompanhar, fazer uma fiscalização também ou apoiar na fiscalização do resultado eleitoral e nesse ano aqui nós temos um fato específico, o presidente da República colocando em dúvida insistentemente o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, sem apresentar provas que deem suporte a essas dúvidas que ele embute na cabeça da sociedade ou de uma parcela da sociedade e o partido dele precisa avaliar de que forma vai lidar com essa circunstância. Tem um candidato que não acredita no sistema, por outro lado, é um partido que há muito tempo está no sistema e nunca duvidou do sistema. PL cita auditoria paralela e pede encontro individual com a justiça eleitoral. O PL designou dois representantes para fiscalizar o funcionamento das urnas eletrônicas no tribunal, reportagem da Juliana Lopes. Em reunião fechada com o TSE, os representantes do PL, partido do presidente, voltaram a mencionar a possibilidade de o partido realizar uma auditoria paralela das eleições. Dois representantes da legenda participaram do encontro com técnicos do TSE. A CNN apurou que durante esse encontro reservado, os representantes questionaram o tribunal eleitoral sobre regras para checagem paralela de votação. O TSE respondeu que a fiscalização das eleições está prevista em lei e que qualquer partido pode constituir um sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados. Portanto, nenhum mistério aí. Isso já está previsto na legislação. A possibilidade de auditorias ou de acompanhamento paralelo de fiscalização da apuração. Essa é uma das demandas que o presidente Jair Bolsonaro vira e mexe, de certa forma, impõe à justiça eleitoral.